O que é a subseção de Bertioga? Estamos aqui nos estúdios da TVOAB Web, contando com a presença do presidente de Bertioga, Dr. Sidimar Eusebio de Oliveira. Dr. Sidimar, a subseção de Bertioga, ela é a subseção mais nova aqui de São Paulo. Eu queria saber do senhor como é que foi essa passagem, como é que foi construída esse sonho de sair de subsede de Santos até a subseção? É, como você disse, é um sonho mesmo realizado, né? É uma história longa, tem aí umas duas horas, eu vou resumir. Então tá bom, como é que se criou inicialmente a subsede de Santos? Bom, a Bertioga como município, ela nasceu, o município de Bertioga nasceu, que também era Santos, em 91. Quando eu já estava chegando por Bertioga também, e ainda vivia essa parte da administração, Santos, subprefeitura. E em 92 virou município, 93 já começou a vereança, os vereadores, prefeitura, a questão nova. Em 99, eu era militar, eu era sargento da PM, eu dei baixa e comecei a advogar. Fiz uma pós-graduação, fiquei corajoso e dei baixa. E aí em 99, eu cheguei na advocacia em Bertioga e eu senti a falta ali de uma representação local. E havia uma associação dos advogados do município de Bertioga, a AMB. E estava meio, está bem devagar, implementamos, chamamos eleições e em 2000, para 2001, eu já estava presidindo a entidade tão local, que é a Associação dos Advogados do município de Bertioga. Mas aí em 2002, com o novo Código Civil, ela acabou não se adaptando à nova lei civil. Faltava também, porque tem que ter recurso, né? É complicado, não tinha uma arrecadação mensal, como é que é pagar uma alocação, um funcionário. Aí foi quando a OAB já surgiu e aí nós começamos a fazer uma participação por Santos. E Santos começou a nos dar uma atenção maior. Então, começamos dentro de uma salinha que o fórum também começou em 97. E ali dentro já é lei, uma sala obrigatória. Dentro daquela sala começamos a conversar mais com, então, Santos. E conseguimos criar uma comissão, inclusive foi a segunda comissão de Santos, Bertioga. E nessa coisa toda aí, nós fomos ganhando um corpo. Foi quando começou a ter coordenação da comissão e o pessoal começou a dar uma atenção melhor. E foi melhorando, melhorando. Quando chegou em 2005, ganhamos a nossa casa. Que até hoje é a sede da subseção. E hoje, 19 de maio, depois no terceiro pedido de subseção, nós conseguimos aí essa emancipação da parte da OAB. Estatus com marcas, subseção, né? Então, foi o pessoal, está muito feliz. E qual foi o impacto dessa criação, dessa decisão do Conselho Seccional em conceder a subseção para a Bertioga? Qual o impacto que teve isso na advocacia local? Olha, muito importante. Isso é um marco, porque na verdade é... Toda vez que a gente chega num local, uma sede ou um município, no nosso caso hoje, uma subseção, você tem todo um preparo para o advogado. E o advogado local, ele também trabalha para isso, ele se sente em casa. Quando você tem uma casa, tem uma sede, tem uma diretoria, você tem autonomia, porque antes para você pendurar um papel na parede, é por questão até lógica de administração, qualquer um pode chegar e ir colocando. Então, tem que ter um diretor. E o diretor está em Santos. Então, era muito complicado. Mandar um ofício para o juiz, a gente tinha que estar tudo fazendo com cópia e, na verdade, mesmo, nós nem poderíamos. Tinha que mandar para o diretor, o diretor assinar. Então, isso acabou. E essa autonomia veio e hoje nós discutimos os caminhos para a advocacia, porque quando a gente faz, a gente não fala caminho para a Bertioga. Na verdade, tudo que nós fazemos lá, o advogado de São Paulo usa como usamos aqui e vice-versa. Então, hoje, nós nos responsabilizamos e nós deliberamos em prol da advocacia local, que abrange todo mundo, né? Certo. E nesse processo de conquista aí, qual foi o grande desafio? Qual foi o maior desafio que o senhor e a advocacia local tiveram que enfrentar? Durante o tempo ou agora? Durante esse tempo de maturação, de sair do nada até virar a subsessão. Está tranquilo. O único problema que a gente mais... é a questão de verbas, prestação de conta, que tem que ter agora local, porque antes tudo a gente... Help Santos, help Santos, tudo era para o Santos. Hoje, não podemos mais pedir help para Santos. É um desafio de gestor, então. Isso. Então, tesouraria é tudo para o São Paulo. Então, tem um custo, tem um peso. Estamos trabalhando triplicado. Antes, fazíamos lá de uma escala 10, nós fazíamos de 1 a 4. Hoje, estamos fazendo 9, 10, porque está... sobrecarregou. Os dois funcionários ficaram poucos. Até o motivo da minha vinda hoje aqui é para ver se a gente consegue estar trabalhando mais um funcionário, porque nós temos uma sala de apoio e uma casa. E quantos advogados? Já estamos já em 170. E até o final do ano, a expectativa é que chegue aos 200. Porque o convênio tem toda essa questão, né? Mas é uma subsessão tranquila. Eu já estou nessa ponta aí há 7, 8 anos. Não tem nenhum... O grande desafio é de gestor, como bem colocou. É toda essa roda aí, o secretário, o tesoureiro, cada um assumindo o seu papel. Eu até falo para eles brincando que para mim ficou mais tranquilo, porque antes era tudo em mim. Era prerrogativa, era ética. Tudo que pensava sobrava para mim. Hoje não. Hoje nós temos uma prerrogativa, nós temos um grupo que faz ética, temos um grupo que faz convênio, temos um coordenador de convênio. Então ficou mais tranquilo nesse ponto. Só que o desafio é sempre esse. O novo realmente dá uma dificuldade a mais, mas é maravilhoso. E quais são os planos para o futuro aí? Já tem algumas coisas definidas? Espaço Casp, por exemplo? É, já temos... Um dos motivos da minha vida também hoje foi isso aí. Nós temos aí um compromisso com o presidente Fábio Cantuon, que esteve agora, na semana passada, fazendo uma palestra para nós, maravilhosa também. O pessoal amou o carinho que ele teve por Bertioga. Agora ele se comprometeu e eu acredito que ele vai cumprir um espaço Casp, porque toda a subsessão é a meta aí da Casp, segundo informou o presidente Fábio Cantuon, ter um espaço. E ele, vamos começar a trocar já essa ideia hoje, sobre essa questão do espaço Casp. Então o pessoal só tem a ganhar. Bertioga só tem ganho esse ano e a gente espera que continue assim. Está ganhando. Ok. Agradecemos a presença aqui do presidente Bertioga, doutor Cidmário Zeb de Oliveira, e esperamos, presidente, que o senhor, sempre que vier a São Paulo aqui, venha nos visitar aqui, bater um papo com a gente no estúdio. Para o mês que vem, estaremos aqui de novo. Muito obrigada. 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 Obrigado.